Música Os programas sociais brasileiros de combate à fome e à miséria são destaque no mundo inteiro e já foram premiados em vários países. O Brasil é uma das nações que fazem parte de um projeto de iniciativa conjunta entre o IPEA, o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas, PNUD e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E no Panorama IPEA desta semana, vamos discutir a colaboração do nosso país para as políticas sociais internacionais. Para este debate recebemos em nosso estúdio Marcelo Neri, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação de extrema pobreza do MDS. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos assistir a um vídeo que trata do papel dos programas sociais brasileiros em um cenário internacional. O primeiro seminário internacional WWP aconteceu em novembro de 2014 em Brasília. O evento, intitulado Um Mundo Sem Pobreza, contou com a participação de especialistas na discussão sobre pobreza em todo o mundo e promoveu um debate sobre as possibilidades da erradicação da miséria no planeta. A experiência brasileira é um exemplo incontestável entre os pesquisadores e governantes. E tem muitas lições aqui, lições como reduzir a pobreza, como usar mecanismos administrativos como cadastro único, como compartilhar o crescimento que o Brasil teve nos anos precedentes. Agora tem muitas experiências ricas do Brasil, tem muitas experiências de fora que são interessantes. A meta desse seminário é de colocar tudo junto para falar e explorar as desafias que vêm. Parte das coisas que a gente vem fazendo no Brasil bebeu de experiências internacionais. O próprio programa de transferência de renda, que já era desenvolvido em países como o México, que o Brasil montou o seu próprio modelo, ele é bastante diferente dos que hoje funcionam no mundo, e hoje virou uma referência. Então, agora, eu acho que a principal questão que foi muito trabalhada aqui no nosso evento é que o Brasil, que era um dos países mais desiguais do mundo, conseguiu reduzir a pobreza e, portanto, isso mostra que é possível fazer o mesmo no mundo e a gente construir um mundo sem pobreza. Ministro Nery, secretário Tiago, muito obrigada pelos dois por estarem aqui no Panorama IPEA desta semana. Ministro, vou começar pelo senhor. Eu queria que o senhor falasse aqui nas suas palavras, a gente ouviu a palavra da ministra Tereza Campelo, também da diretora do Banco Mundial, Deborah Wetzel. E o que o Brasil, ministro, e os outros países do mundo têm aprendido e ensinado também, de mais importante, com as políticas sociais uns dos outros? A gente falou aqui sobre o exemplo brasileiro no cenário internacional, mas o Brasil também já aprendeu com outros países, né? É verdade, é uma via de mão dupla. Na verdade, essa preocupação no Brasil já é bastante antiga. O Josué de Castro, nos anos 40, no seu Geografia da Fome, já falava que era uma possibilidade concreta, a superação da pobreza, da desigualdade. Então, o Brasil é esse país que tinha uma desigualdade muito grande e, portanto, tinha um grande potencial a reduzir pobreza e desigualdade, começou a fazer de uma maneira mais sistemática a partir dos anos 2000. E acho que o Bolsa Família e, posteriormente, o Brasil Sem Miséria talvez sejam os principais símbolos dessa transformação. e esses programas se tornaram produtos de exportação, entre aspas, brasileiros, como o minério de ferro, a soja. E, hoje em dia, até por isso foi criada essa plataforma, até no sentido de facilitar essa troca de informações. Caso contrário, o pessoal do MDS, do IPEA, vão ficar recebendo toda semana uma delegação estrangeira. Então, a gente organizou já um seminário com delegações de 70 países. Então, é no sentido de possibilitar, dar escala e dar visibilidade, não só para a gente conhecer a experiência de outros países, mas para exportar para fora e também para dentro do país. Assim, para estados, municípios, que muitas vezes desenham programas específicos, que eu acho que é uma estratégia importante e que faz parte do Brasil Sem Miséria. Essa exportação também para as localidades. Bom, Tiago, como é que você interpreta aí a questão da participação brasileira e dos exemplos brasileiros internacionalmente? Bem, eu acho que o Brasil vive um momento muito peculiar da sua história, da sua formação como nação, que nos últimos anos vem um país que vem crescendo, tirando contingentes muito grandes da sua população da pobreza, e isso tendo reflexos no bem-estar da população e retroalimentando o processo de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? É a ideia de que as políticas sociais e a política econômica passaram a andar realmente de maneira integrada, onde as duas se complementam. Então, a superação da pobreza no Brasil, hoje, a gente sempre trabalhou ela no sentido de uma necessidade moral, mas também é uma necessidade econômica, no sentido que o país precisa de todos os seus cidadãos. Eu acho que o que o mundo está tão curioso em relação à experiência brasileira é como nós conseguimos combinar os princípios universalistas da nossa Constituição. Então, a gente faz um sistema de educação e de saúde universal, com programas altamente focalizados, como o caso do Bolsa Família, e esses dois sistemas sendo complementares. Então, a transferência de renda reforça o sistema educacional, a transferência de renda reforça o sistema de saúde, dentro de uma lógica de melhoria da qualidade de vida para toda a população. Ministro, como é que a SAE, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, tem apoiado a participação brasileira nesses debates internacionais sobre população e desenvolvimento inclusivo e também sustentável? Perfeito, só antes de complementar um pouco, quer dizer, acho que o Brasil no mundo, ele é esse país que percorre esse caminho do meio, junta focalização com universalização, junta crescimento com redução de desigualdade, a gente não está indo para uma solução de canto extrema, né? Então, acho que por isso o Brasil talvez atraia tanta atenção. Como consequência, quer dizer, o desenvolvimento brasileiro, ou o crescimento brasileiro, ele tem um aspecto substantivo, mas tem um aspecto adjetivo desse inclusivo sustentável que você mencionou, que eu acho que é bastante importante. Quer dizer, em termos de sustentabilidade, a SAE tem uma agenda, tem uma secretaria ligada à questão ambiental, e a adaptação climática, reflorestamento, tem alguns projetos especiais para ajudar os ministérios nesse aspecto. No aspecto populacional, nós abrigamos a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, teve agora a reunião Cairo mais 20, mas, vamos dizer, a minha menina dos olhos é o combate à pobreza, e eu acho que, na verdade, a principal meta brasileira hoje é o combate à pobreza. Então, nós procuramos dar apoio ao MDS, que, na verdade, é o órgão que integra várias políticas de educação, de saúde, de trabalho, entre outras, voltada à população mais pobre. A gente integra, junto com o Banco Mundial, o PNUD, essa rede de exportação. Temos vários projetos conjuntos de vários tipos, como utilizar o cadastro único, que o IPEA tem um papel importante nesse processo de dar apoio técnico. Então, vamos dizer, nessa rede integrada que o Brasil dispõe do combate à pobreza e desigualdade, que é uma rede que abrange pelo menos um quarto da população, efetivamente, a SAE considera como uma das suas missões mais nobres dar apoio a esse processo. Secretário, o combate à fome está no próprio nome do MDS. Isso é uma missão muito importante do Ministério. Inclusive, vocês lançaram recentemente um livro sobre isso, se você puder mostrar aqui para os nossos telespectadores. O livro se chama O Brasil Sem Miséria. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem evoluído os indicadores de fome e pobreza em todas as dimensões do Brasil. A fome foi estabelecida pelo presidente Lula, a superação da fome, como a grande meta do seu governo. E hoje, a gente olhando os indicadores da FAO, a gente percebe que o Brasil cumpriu a grande meta do governo do presidente Lula. Ou seja, o Brasil saiu do mapa da fome no último registro da FAO, lançado esse ano. O Brasil é um dos países que conseguiu, então, superar o fenômeno da fome e foi retirado do mapa da fome da FAO, o que é uma vitória fantástica para a gente. A presidenta Dilma, quando assume o seu governo em 2011, ela estabelece uma nova meta, mais ousada ainda. Ela estabelece como meta a superação da extrema pobreza e, para isso, lança o Plano Brasil Sem Miséria. Esse livro é um resumo de 800 páginas do que foi essa experiência, com diversos olhares do governo brasileiro e de parceiros para a experiência de superação da extrema pobreza e do Plano Brasil Sem Miséria. Um plano que envolveu 22 ministérios, todos os estados da nação, todos os municípios participaram e tivemos resultados que são fantásticos. Então, aqui a gente tem não só os grandes números, os resultados do plano, os indicadores, como isso influenciou nos indicadores de pobreza, mas também como isso foi feito, quais foram as decisões tomadas com olhares de diversos autores. Tem um artigo do ministro Nery, muito interessante, sobre inclusão financeira. Nós temos um artigo do ministro Paim, falando como o Brasil Sem Miséria influenciou as políticas de educação. Um artigo da equipe do Ministério da Saúde, também nessa perspectiva. de como o desafio de superação da extrema pobreza exigiu um novo olhar para a saúde e para o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, quais foram as nossas ações nesse processo. Veja só como é que os estudiosos enxergam o papel dos governos na luta contra a miséria. A exposição de pessoas de baixa renda a vulnerabilidades sociais foi um dos temas discutidos. E os especialistas reconhecem que, em casos extremos, extremos, a ajuda do governo é fundamental para superar essa situação. Pessoas pobres sofrem de desgradação ambiental. Eles vivem em lugares muito desgradaídos, para começar com. Eles vivem em áreas costas, onde as montanhas têm lãs, eles vivem em farmas que sofrem de drogas. Eles são vulneráveis porque as suas casas são fechadas e não são muito sólidas. Eles têm um bom acesso à água e energia, se tudo bem. A desgradação ambiental exaspera essa comece de inigualdade. Quando um evento catástrofe, as pessoas vulneráveis ficam mais desgradaídos. Eles têm dificuldade em lidar com o impacto do desastro, e, claro, em construir suas vidas de volta. Isso parece um mundo em que as pessoas possam cumprir seu potencial, para que todos possam igual a chance de ser tão bom como eles possam ser. A mixão de apoio de desgradação ambiental em longo prazo, para permitir a famílias estabilidade, para que possam trabalhar o caminho de forma a partir do lado, e usando alguns outros serviços oferecidos por governo, para saúde, para educação, para treinamento, para elevar o nível de renda próprio é o mais próximo que temos para uma recepção para sucesso. Bom, a gente viu aqui que os estudiosos e especialistas dizem, né, sobre a importância de um governo colaborar para erradicar a miséria de um país. E, secretário, eu queria que você falasse um pouco quais são as políticas que realmente podem ajudar a conciliar os objetivos de superar a miséria e, ao mesmo tempo, de expandir o bem-estar de uma população que tem uma renda, como no Brasil, relativamente baixa, mas que não é extremamente pobre. Bem, a experiência do Plano Brasil Sem Miséria nos mostra que a combinação de mecanismos de garantia de renda com ações de ampliação dos serviços e dos direitos e de apoio à inclusão produtiva fazem esse caminho mais fácil, tanto de superação da extrema pobreza como de manutenção das pessoas acima dessa linha e permitem, inclusive, o desenvolvimento dessas famílias, dessas pessoas, o desenvolvimento mais amplo de suas potencialidades. Então, a gente precisa combinar em sociedades monetizadas como a sociedade brasileira a garantia da renda é essencial, até para permitir as escolhas, as escolhas das famílias, escolher como gastar o recurso, em que gastar o recurso. A experiência do Bolsa Família mostra como isso faz toda a diferença, mas, junto com isso, a combinação de sistemas fortes na área de educação e de saúde, que começam desde a primeira infância, levando, então, apoiando e sustentando o desenvolvimento das pessoas até a fase adulta. É por isso que a gente trabalha com programas para a primeira infância, de apoio à creche, de apoio às famílias no processo de aleitamento, a entrada o mais cedo possível no sistema educacional, a alfabetização na idade certa, a melhoria dos sistemas educacionais, ampliando, inclusive, o tempo de permanência na escola, com a educação integral, até o ensino médio e a transição da escola para o trabalho dentro da juventude, que também é fundamental. Ao mesmo tempo, um apoio aos adultos no seu processo produtivo, seja o agricultor familiar, com assistência técnica, com fomento, com compras públicas, seja o trabalhador da cidade, com apoio à economia solidária, com apoio ao serviço, ao microempreendedor individual e também capacitação profissional e intermediação. Então, essa combinação de políticas e de ações é que permite a saída da extrema pobreza e a manutenção de uma parcela grande da população mais protegida do risco de retorno a essa situação. Ministro, o senhor tem estudos na área da inclusão financeira no país. Na sua opinião, essa também é uma dimensão importante no combate da pobreza? Sem dúvida, é fundamental. Quer dizer, na verdade, eu vi recentemente um estudo que mostra, quer dizer, como que o Bolsa Família é importante até para você monetizar, é mais do que acesso a crédito, é uma coisa mais básica, que ele tem um efeito, assim, de lubrificar as transações e gerar um impacto mais forte de crescimento nas regiões mais longínquas que vivem questões mais básicas de quase economias de troca. Eu vejo como quase um quarto pilar, agregando a esses três que o Tiago se referiu, que eu acho que é de acesso a mercados decentes. O Bolsa Família já faz isso muito bem no mercado de crédito, tem uma parceria com programas como crescer, de microcréditos, já é feito. Agora, eu acho que ações, como já tem sido feito, de educação financeira, de você aproveitar essa estrutura que existe do Bolsa Família, porque é fantástico que a gente tem quase um quarto da população que ela, a gente não sabe, sabe talvez mais sobre essas pessoas do que boa parte da população, apesar de serem pobres, como a gente tem cartões, tem mecanismos de transação, o que o meu estudo mostra é que essas pessoas têm naturalmente maior acesso a instrumentos financeiros como crédito, seguro, poupança, e que talvez faça sentido usar essa plataforma para dar melhor acesso, porque você não pode deixar essa população sem educação financeira, com acesso a instrumentos financeiros, pode ser alguma coisa perigosa. Então, eu acho que tem todo, no meu entender, o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o Cadastro Único, é apenas o começo. Quer dizer, apesar de há muito ter sido feito, é uma plataforma que permite fazer muito mais coisas, integrar ações de vários níveis de governo, sociedade civil, e numa dessas ações, eu acho, são ações de inclusão financeira. Ministro, e como é que tem evoluído aí os indicadores de distribuição da riqueza, e também a situação dos 40% mais pobres com a menor renda do Brasil? Os indicadores de riqueza têm um efeito, até recentemente eu publiquei um estudo, onde a gente mostra o chamado efeito casa própria. Quer dizer, houve uma valorização interessante, quer dizer, um crescimento do capital imobiliário, que é a principal riqueza física das pessoas, para e passo com a renda, mas um aumento mais forte na base, vamos dizer, casas na área rural, nas periferias, etc., tiveram uma valorização, e para surpresa de muitos, quer dizer, o pobre, na verdade, ele tem a casa própria, ela é precária, e essas casas tiveram uma valorização nos últimos anos, em particular, nos últimos quatro anos. No que tange aos 40% mais pobres, é um conceito mais abrangente, que eu acho que talvez, existe uma proposta que faça parte das metas pós-2015, as metas de desenvolvimento do milênio, em que é um conceito de pobreza relativa, ele pega os 40% mais pobres, então a ideia é de se acompanhar a superação da extrema pobreza, que, aliás, o Banco Mundial até adotou, acredito eu, baseado no exemplo brasileiro, como uma meta até 2030, mas entrar com esse indicador de melhora da renda dos 40%. E no Brasil, esse segmento teve um desempenho muito bom nos últimos anos, cresceu nos últimos dez anos a mais ou menos 5,8% ao ano, é um crescimento, vamos dizer, de um país emergente, e com grande força da renda do trabalho. Eu acho que a gente, talvez, tenha que perseverar mais na questão de inserção produtiva dos muito pobres, mas os 40%, eu acho que eles fizeram um trabalho fenomenal em termos de crescimento de renda do trabalho, ocupação, formalização, etc. Secretário, 22 milhões de pessoas no Brasil já saíram da extrema pobreza, e eu queria que você falasse para a gente se esse é realmente um número relevante, e o que ele representa diante de toda a população do Brasil, ou de toda a população que já esteve nessa situação de extrema pobreza, como é que a gente pode continuar avançando? Bem, 22 milhões é o número de pessoas que, mesmo atendidas pelo Bolsa Família, permaneciam em extrema pobreza no início do governo Dilma. Então, nós percebemos a necessidade de reinventar o programa Bolsa Família, a forma de cálculo do benefício, e de buscar as famílias que ainda estavam fora do Bolsa Família para serem integradas dentro dessa rede de proteção. E conseguimos fazer isso, é um feito fantástico, que precisa ser comemorado pela população brasileira, e que demonstra o salto que nós temos nos últimos quatro anos em termos de política social. Então, a gente termina este ciclo do governo da presidenta Dilma com esta marca de atuação na área social. 22 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza nos quatro anos do governo Dilma, em virtude das ações do plano Brasil Sem Miserie. Ministro, o objetivo final das políticas públicas, resumindo, é exatamente trazer bem-estar para aquela população, para aquela pessoa atendida. E essa é uma ideia um pouco subjetiva. É possível a gente considerar essa subjetividade das pessoas no desenho e também ali no acompanhamento das políticas? É possível considerar de maneira objetiva, seja levando em conta crescimento, desigualdade, sustentabilidade, mas até medidas de felicidade. e alguns estudos feitos mostram que, na verdade, quando você pega as pessoas no Brasil, o brasileiro não é muito sensível à questão monetária. Ele não é tão sensível, a não ser quando ele tem muito baixa renda. Quando ele sai de uma renda zero para uma renda ainda que baixa, a felicidade dele dá um salto bastante grande. E aí, justamente, essa é a área que o Bolsa Família atua. é no sentido das pessoas muito pobres. Então, no certo sentido, o que ele faz é o seguinte, ele não faz que o pobre reportem uma medida de felicidade subjetiva do tipo, dá uma nota de zero a dez, ele dá uma nota, a nota do pobre ou do beneficiário do Bolsa Família não é maior do que um não beneficiário que é menos pobre, mas elas se aproximam. Então, no certo sentido, a gente pode falar que você está produzindo o maior bem-estar geral da nação por conta desses efeitos diretos. Tá bom. Nós temos dois minutinhos e eu queria que nesse tempo a gente falasse um pouco da importância das iniciativas que ampliem aí o diálogo com a sociedade civil para promover o desenvolvimento. Secretário. Bem, é um dos diferenciais também das políticas sociais brasileiras é o envolvimento da sociedade civil, tanto nos debates em torno da formulação e do acompanhamento das políticas como na execução de alguns programas sociais. Então, no plano Brasil Sem Miséria a gente tem um exemplo de execução fantástico que são as cisternas que foram construídas no semiárido nordestino. A gente chegou a um milhão de cisternas construídas durante o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, 750 mil construídas no plano Brasil Sem Miséria e a sociedade civil é quem elaborou a tecnologia, entendeu como fazer isso junto com o sertanejo a partir das suas necessidades e quem efetivamente construiu isso mobilizando a sociedade. Então, é um exemplo concreto de política social pensada pela sociedade civil incorporada pelo governo federal financiada para isso e que tem grande capacidade de transformação na ponta. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, ministro Marcelo Neri da Secretaria de Assuntos Estratégicos e o secretário Tiago Falcão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi um prazer recebê-los aqui. É verdade que agradecer. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Música 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 Música